Esse é o companheiro Wilton de Itaien, é também um homem guerreiro, cheio dos dotes da caridade, da solidariedade e hoje Jesus também vem marcar presença, mais um ano, mais um mandato da nossa querida Maria da Júlia Wilton, afinal de contas o trabalho que vocês fazem é fazer o bem sem olhar a quem e tudo isso é importante, seja no Itaien, seja nos Estados Unidos, onde quer que seja, na terra aqui é realmente um momento onde vocês se doam para fazer o bem àquele, hoje na entrega, cadeira de roda tantos materiais que seriam, são úteis para fazer o bem sem saber a quem É isso aí, o Rotary na verdade é um clube centenário e graças a Deus nós temos a oportunidade de ter o clube tanto aqui em Teixeira de Freitas quanto lá em minha cidade, no Rotary Club de Itaien e ações como a da Maria da Júlia hoje, frente ao Rotary Club de Teixeira e juntamente com os nossos companheiros aqui, fazem toda a diferença na verdade a cadeira de rodas é um utensílio importantíssimo para aquelas pessoas que são acometidas muitas vezes por acidente de trânsito ou que estão em estado de deficiência ou algum tipo de comorbidade então isso vai fazer a diferença tanto para o paciente quanto para o cuidador e adquirir hoje essas 50 cadeiras de rodas, essa aquisição que o Rotary Club de Teixeira de Freitas está fazendo, eu tenho certeza que vai colaborar e ajudar com muitas pessoas tanto em Teixeira de Freitas quanto na região em Itaien nós também temos o banco de cadeira de rodas uma ação um pouco mais tímida, diríamos assim porque nosso clube é menor, nossa cidade também é menor mas nós já temos servido a comunidade e região com o empréstimo dessas cadeiras então isso é uma ação importante que traz para a gente gratidão gratidão a Deus pela oportunidade de servir porque servir na verdade é o aluguel que pagamos para viver nesse mundo não é isso? a nossa passagem aqui é uma oportunidade de fazer o bem ao próximo e o Rotary Club tem isso em sua essência não só em Teixeira de Freitas, mas no mundo todo afinal de contas, só no nosso distrito, no 4.391 são mais de 99 clubes que abrangem Alagoas, Sergipe, Bahia e a nível mundial mais de 1 milhão e 200 ratarianos fazendo a diferença pelo mundo e fazendo o Rotary acontecer entendeu?